Reportagem exclusiva pra vocês aí de casa, mega-operação desarticula milícia na Baixada Fluminense. A organização criminosa desviava combustível da Agência Nacional de Petróleo com armamento pesado das Forças Armadas. A nossa equipe acompanhou tudo de perto, veja na reportagem de Jackson Silva, Paulo Oliveira e Robson Freire. Rodou. Mão pra fora, mão pra fora, mão pra fora. Tá sozinho? Abre a janela, abre a janela, abre a janela. Enquanto atiradores de elite dão cobertura, um outro policial civil aponta a arma para o suspeito que está na janela com a mão levantada. Mão pra fora, mão pra fora, pega a mão. Agora os policiais da Coordenadoria de Recursos Especiais entram na casa, cercam o local para prender o acusado. Com um fuzil posicionado na direção de Reinaldo Alves, apontado como líder da milícia desta região, segundo a polícia. Esta é a entrada principal da casa de Reinaldo, policial da Core. Está tentando entrar na residência. A gente acompanha todos os passos da prisão do líder da quadrilha com exclusividade. Agora os policiais entram para prender o criminoso. Os agentes fazem uma varredura na casa à procura de armas. Estão tentando localizar fuzis e outros equipamentos que pertencem à milícia. Por isso, todos os pontos são vasculhados pelos policiais da Core. Do outro lado, aqui neste cômodo, depois da sala, os outros policiais estão no quarto pedindo para que ele entregue todos os documentos e outros materiais que pertencem à milícia. A casa de Reinaldo fica no bairro Vila Tiradentes, em São João de Militina, Baixada Fluminense. No meio do caminho, os agentes encontraram o carro dele, que foi apreendido e será levado para a cidade da polícia. Os policiais civis também procuram armas dentro do veículo. Reinaldo é assessor da Secretaria de Educação da Prefeitura de São João de Militina. Em outro ponto de São João de Militina, mais buscas. Os policiais procuram outro alvo que pertence à milícia da região. O local é conhecido como Favela da Caixa d'Água. O que mais surpreende é que esta área é controlada por traficantes, mas estaria servindo como refúgio de milicianos. Nesta casa, o alvo é uma mulher que seria a companheira de um dos paramilitares. Brenda Santos de Souza também foi procurada neste centro de Umbanda. É polícia, senhora? Polícia, bom dia, abre aqui para nós. Brenda não foi encontrada. Mais de 100 policiais civis foram mobilizados para cumprir nove mandados de prisão e 24 de busca e apreensão em diferentes pontos da Baixada Fluminense, além de um mandado de condução coercitiva. A mega-operação, batizada como gás tóxico, desarticulou uma quadrilha investigada desde janeiro deste ano. O nome da operação faz referência ao desvio de combustível da Agência Nacional de Petróleo, que também ajudou na investigação. O grupo é acusado de praticar violência e ameaça de morte contra comerciantes e revendedores de botijões de gás do município de Japeri. Além de obterem vantagens patrimoniais ilícitas, os acusados também impediam a livre concorrência de comerciantes. Segundo a polícia, entre os milicianos está Erli da Silva Gonçalves, conhecido como Lico do Gás. Erli é ex-candidato a vereador do município de Japeri. Outro investigado é Luiz Fábio Faria Lima, o Fabinho do Gás, ex-policial militar. O grupo se fortaleceu com armamento pesado. As armas eram desviadas das Forças Armadas. A nossa equipe acompanhou a prisão de Adriano Felipe Santana da Silva. Ele trabalhava nesta unidade do Exército, na Vila Militar, quando foi surpreendido com a chegada dos policiais. Adriano é acusado de repassar armas e munições para a quadrilha. Outro que também ajudava no esquema foi preso em Minas Gerais. Tiago Fialho é ex-combatente do Exército.